Marido que cozinha, então filha, marido que cozinha, é Deus dizendo assim pra você, olha, ele vai te irritar, vai, vai ter dia que você vai querer falecê-lo, vai, ele vai sujar tudo na cozinha, vai, ele vai deixar uma bagunça sobrenatural, aham, mas vai ter comida na panela, e outra coisa quando o marido decide cozinhar, minha irmã, minha irmã, eles dão aula, olha se você tem um marido que cozinha, meu amor, perdoe esse homem, não mate esse homem, não perturbe esse homem, ore por ele dobrado, te irritou, perdoe, perturbou, não mate, porque ele faz comida, e os que não coziam, a graça de Deus nos basta, Tem marido que cozinha? Marca ele aqui e ore por ele, em nome de Jesus